Gente, 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 olha só, Zilu falou mesmo, é, vou pra São Paulo ficar com os meus netinhos, aí coisa boa, isso é que eu falo, ó, Zilu, você tinha que vir morar no Brasil de novo, parar com essa palhaçada de querer ficar num lugar longe daquele lá, é, a família é o seguinte, a gente que é mãe, os filhos faz tanta coisa errada, né, às vezes eles erram pra gente, erram feio, mas qual mãe que não perdoa um filho? Qual? Qual mãe que não perdoa um filho? Se não perdoar, porque não é mãe, né, e a Zilu falou um negócio também, gente, a Zilu falou assim, não quero que julguem os meus filhos, viu? A Zilu falou, não quero que julguem os meus filhos. É, eu entendo essa parte aí, porque afinal de contas, os três foram manipulados pela Tia Azônio e o Zezé, né, uns meninos que não tinham pouca idade na época, que não tinham experiência de nada, não tinham malícia de nada, o pai toda vez mostrou sinceridade, segurança pra eles, então eles achavam que estavam indo, fazendo uma coisa certa, né, que estavam fazendo uma coisa certa, ainda mais que o Zezé falou pra eles que era pra falar desse jeito, porque ela tava indo lá, a Zilu tava envolvendo com os moleque lá, gastando dinheiro à toa, né, é isso que ele passava pros filhos, né, então hoje em dia os filhos erram com a Zilu, mas é porque foi manipulado pela Tia Azônio e pelo Zezé, porque você sabe que eles não tem vergonha na cara, né, tudo que eles puder fazer de ruim pros outros, eles fazem, né, então, é, a Zilu falou, não quero que julgue os meus filhos, aí a Zilu, gente, tá indo pra casa da Camila, ficar com os netinhos e tudo, né, por que que ela fica mais na Camila? Porque a Camila trata ela assim, né, muito melhor, né, os três tratam bem, né, no dizer da Zilu, né, mas a Camila é doida com a mãe, eu só não sei por que que a Camila, se é doida com a mãe, por que que fica tirando foto com a Tia Azona, né, por que que fica tirando foto com a Tia Azona, lembrando a Tia Azona, é, fica dando confiança pra Tia Azona, se fosse eu nem conversava com essa mulher, se fosse eu nem, se fosse eu, a Camila, eu nem falava com essa Tia Azona, sabe, foi ela que destruiu a família, a culpa foi dela, se tudo que tá passando hoje, os netos sem avô, avó sem os netos, agradeço a essa Tia Azona, né, a invejosa, aí depois fica a Tia Azoninha dela aqui no canal, ai, as invejosas, inveja, quem teve inveja foi a Tia Azona, que viu a Zilu com o marido dela, o Zezé, que tinha tudo, a invejosa da amante, né, da destruidora de lar, foi e entrou na vida deles, se tem alguém, que se tem alguém que é invejosa nessa história, é a Tia Azona, ah, agora vem falar, as Tia Azoninha dela, as amantezinhas dela, as rabichadas com o homem casado, as que gostam de coisa errada, que é pra mim quem dá confiança pra homem casado, é gosta de coisa errada, né, é a pior pessoa do mundo, pra mim quem dá confiança pra homem casado, quem deita com o homem casado pra mim, é, vai me desculpar que eu vou falar, não, pra mim não é ser humano, é um bicho, é um monstro, é um troço do outro mundo, sabe, é isso mesmo que eu acho, tá, então, é, a Tia Azona fica falando, ai, inveja, quem tem inveja de Graciela, pelo amor de Deus, gente, eu vou ter inveja de um amante, de uma destruidora de lar, uma pivô, de uma separação de um casal que tem história, mais de 30 anos de casado, quem vai ter inveja dessa mulher que se é na amante, destruidora de lar, quem quer ser chamada de amante, quem quer ser chamada destruidora de lar, quem quer ser odiada, eu queria isso pra mim, mas de jeito nenhum, inveja por quê? Só porque o Zezé é rico, e dá boa vida pra ela, eu não preciso de dinheiro pra ser feliz, eu preciso de caráter, eu preciso de sinceridade, eu preciso de ajudar as pessoas, eu preciso de ter a minha vida limpa, tá, porque a primeira pessoa que eu tenho da satisfação é Deus, Ele que sabe do meu coração, da minha mente, de tudo, tá, então, a gente tem que ter caráter, caráter, não tem esse negócio, ah, eu que eu quero ter, eu vou ter, não, eu não tenho inveja de quem tem dinheiro, não, eu sou eu, sou diferente, todo mundo é diferente na vida aí, uns é pobre, outros é rico, outros é assim, eu sou pobre, mas vivo muito bem, graças a Deus, vivo muito bem porque eu não tenho pecado de ter destruído lar de família, eu não tenho pecado de ter bagunçado com a vida de ninguém, só porque eu queria satisfazer os meus desejos de ter um homem casado, né, tem muita gente que é invocada no Zezé, né, o Zezé tá feio demais, tá com aquela cara, tem cara de broa, né, e a pelanca do oito tá caindo pra baixo, daqui a uns dias vai fazer com ele igual a Grete, vai começar a esticar, esticar, né, vai ter que marrar o tijolo lá pra poder deixar o trem grande, né, porque vai ter que marrar o tijolo, senão vai encorrendo, né, esses anos de tamanho assim do Zezé assim, o trem é custoso, não é fácil não, tem que marrar o tijolo lá, porque se não marrar o tijolo pro trem aumentar, a tia Azona, né, vai ficar triste, vai ficar chorona, né, mas é, eu não tenho inveja de tia amante não, gente, eu não tenho inveja da Graciela e acredito, e acredito que aqui nesse canal ninguém tenha, inveja pra quê? Eu acredito que ninguém tenha, você sabe o que nós tem raiva? Vou falar por mim e pelas mulheres aqui nesse canal, pelo menos que quem tá comigo no canal aqui são gente fiel, que gosta da Zilu, né, e tá aí me ajudando, me ajudando eu ser a favor das mulheres e ajudar as mulheres, né, aqui ninguém tem inveja, aqui nós temos raiva de quem destrói lar dos outros, a criança chorar, pelo amor de Deus, cara, você tem uma criança chorar porque o pai foi embora de casa, isso é o cúmulo do abismo, a esposa chorar, sumir, desaparecer, isso é o cão que enfrenta a vida dos casados pra poder se dar bem na vida? Foi só conhecer o tal do Zezé, que a mãe dela tem um apartamento, móveis bão, os irmãos, os cunhados, tudo tá ganhando presente caríssimo, ela mesmo tá pegando o dinheiro dele, chuchando, tudo na bunda aí, né, pra hora que, daqui a pouco, atacar o pé na bunda dele, porque ele já tá com cara de velho, já tá caindo tudo, né, começa a esticar demais, vai virar um trem esquisito. Ó, gente, vou falar pra vocês, não temos inveja de gracilha, eu que quero ser chamada de amante no mundo inteiro? Você acha que eu quero essa fama pra mim? Ah lá, ó, destruidora de lar, ah lá, amante. Não, gente, pelo amor de Deus, não tem dó. Vocês tá querendo fazer com os outros o que vocês fazem com as pessoas? Vocês é amante e acham que a gente também é? Ah, não me poupe.